Gente, tem dois dias que o Gabriel não grava pra vocês e o motivo é... Gente, ele tá passando mal, tem três dias. E eu não sei o que eu faço, se eu já levo ele no hospital, porque ele não quer ir no hospital. Mas eu tô vendo que ele vai ter que ir no hospital, gente, porque... Ele tá me chamando, segura aí. Vai lá. Meu Deus do céu, gente, ele tá chamando minha mãe. O que será que ele quer? Gente, ele tá passando muito mal. A gente já comprou remédio, porque ele tá tomando remédio, só que não melhora. Ontem ele tava com febre, por isso que ontem nem saiu o vídeo aqui no canal dele, porque ele não tava bem. E ele nem conseguiu gravar nada, ele passou o dia todo deitado, a gente tentando ajudar ele. Eu acho que minha mãe vai ter que levar ele no hospital mesmo. Gente, agora a gente vai... Gente, vamos ter que levar o Gabriel no hospital. É, vamos colocar ele aqui no meu carro, porque ele vai precisar ir no hospital mesmo. E você tem que ir no hospital. Gente, ele não quer ir no hospital, mas... Tem que ir no hospital. Tem dias passando mal. Não, vai ter que ir no hospital. É, ué. Gente, e já comenta... Seu pai foi pegar a chave. A chave do portão. Já comenta, gente. Coloca assim, melhoras para o Gabriel. Porque, gente, ó, é sério. Não é brincadeira, a gente não tá fazendo brincadeira. O Gabriel realmente está passando mal. Gente, já estamos a caminho do hospital, né, Estevam? Sim. Gabriel, já estamos chegando, tá, filho? Ixi, gente, eu acho que ele dormiu. Acordou. Filho, já estamos chegando, tá bom? E vamos descobrir o que é essas dores que você tá sentindo, gente. Tá doendo tudo, pelo amor de Deus. Acho que a gente já tá chegando. É ali na frente, não é bem? O hospital. Então tá bom. Alguns momentos depois... Gente, já chegamos aqui, ó, acabamos de estacionar. O hospital fica ali atrás. E nós vamos agora levar o Bibi. Vem, Bibi. Você não quer, filho, mas você precisa ir. Você não tá nem conseguindo falar direito, vamos? Não, não, Gabriel. O Gabriel é sério, vem. Vem. Ajuda o sermônio, Estevam. O médico não vai vir até ele. Ele tem que ir ao médico. Vai, vem, Bibi. Gente, olha ali. Tá nem conseguindo... Tem três dias que esse menino não come direito. Não tá falando, nem sequer falando direito. Vamos? Agora é a hora, né, Gabriel? Vamos? Gente, agora estamos aqui na recepção. Esperando chegar a hora do Gabriel ser atendido, entendeu? Minha mãe já tá ali resolvendo alguma coisa com a moça. Eu acho que vendo o horário se o médico vai poder atender o Gabriel agora. E o Gabriel tá passando muito mal, gente. Olha só a cara dele. Ele não quer nem comer. E ele comeu toda hora que vocês já sabem disso. Ih, rapaz. Minha mãe e meu pai estão lá resolvendo as coisas. E o Gabriel tá aqui. Gabriel, e se você precisar levar uma injeção bem grande assim, ó. Com uma agulhona. Eu acho que vai precisar. Não tem graça, cara. Não tem graça. Olha, eles estão lá. Será que vai ter alguém pra te atender? Se não tiver, a gente invade a sala do médico. Sim, não vai embora não, meu filho. Não tem como ir embora, Gabriel. É, gente. Agora nós vamos aqui esperar. E eu vou mostrar pra vocês, gente, tudo o que vai acontecer. Vocês vão estar por dentro de tudo. A cara da minha mãe. Eu acho que vai dar certo. Espero que dê certo. Gente, voltamos pro carro. A consulta ficou agendada pra duas horas. Então, duas horas a gente volta. Pra gente ver o que que está acontecendo. E agora nós vamos voltando pra casa. Né, mãe? Exatamente. Eu consegui fazer o Gabriel também. Era pra ser agora, né? A gente achou que ia ser agora. Ele não tá bem. Mas só que só ficou pras duas horas. O pessoal conseguiu marcar pras duas. Então, a gente tá voltando pra casa agora. E eu vou gravando pra vocês. Mais tarde. Gente, já estamos aqui no consultório ali, ó. O Gabriel tá esperando pra ser atendido. Ele vai entrar nessa porta aqui, né, Estela? Vai ser agora. Vai ser agora. Eu não posso entrar na porta. Eu acho que você não pode. Vai entrar só eu e o Gabriel, tá? Mas você vai ter que esperar aqui fora, gente. Gente, agora estamos aqui esperando a vez. O Gabriel, eu acho que o Gabriel vai ser o próximo. Mãe, e se o Gabriel precisar levar a injeção? Bem assim, grande. Eu acho que ele vai precisar. Sabe aquelas injeções, Ana, Gabriel? Gote, falei? Eu acho. Sim, rapaz. Mas a gente vai ficar aqui aguardando, gente. Esperando. Meu pai tá ali, hein? Mas calma, depois daqui você vai tomar um açaí. Não pode tomar açaí, não pode. Porque ele tá com a garganta inflamada, gente. E então, nós vamos ficar aqui esperando. Até ele ser atendido. Porque a gente tá esperando desde 11 horas. A gente veio pra cá, 11 horas. Agora já são 2h30. 2h30 da tarde. Tá um pouquinho demorado, mas não vai dar certo. Entrou um pouquinho, pessoal, gente. Tava aqui no banco esperando pra ser atendido no consultório 8. Então, provavelmente, o próximo vai ser o Gabriel. Né, Gabriel? O próximo vai ser o Gabriel. Pra ser atendido. Eu não vou poder entrar. Minha mãe disse que eu acho que eu não vou poder entrar. Mas eu queria invadir o consultório, entendeu? Porque eu quero saber o que tá acontecendo. Ih, rapaz. Entendeu? E aí depois eu falo. Qualquer coisa eu vou entrar lá também, se tiver demorando muito. Aí vai ficar o meu pai aqui esperando. E por que a senhora me trouxe mesmo? Já que não era pra mim entrar. Pra você vir junto com seu irmão. Entendi. Tá bom. E aí, gente? Vamos ver, porque aí o doutor vai falar o que o Gabriel tem. Se é só uma gripe, se é uma... Comenta aí se vocês já ficaram mal desse jeito. Isso, gente. Comenta. Comenta aí, gente, se vocês já ficaram assim. Eu acho que o Gabriel vai ter que ficar internado. Pelo que eu ouvi a moça falando. Ela disse que ele ia ter que ficar aqui internado à noite. Eu ouvi a doutora falando com o papai. Então eu não sei. Mas a senhora vai ver agora com o doutor. Pra atender o Gabriel. Vamos ver. Não tem graça, cara. Não tem graça. Gente, agora o Gabriel tá desesperado. Porque chegou a vez dele. Eu acho que agora, Gabriel. Ele vai ser chamado agora. Meu Deus do céu. Gente, é agora. O senhor não vai? O senhor vai também? Eu vou ficar aqui fora sozinho? Não é possível. Gente, todo mundo foi. Pronto, agora eu vou ficar aqui fora sozinho esperando o resultado. Gente, vim aqui fora. Tô tomando agora um açaí que o Otávio trouxe pra mim. Ele tava no cabeleireiro. E eu também tava lá. Mas eu vim antes por conta da consulta do Gabriel. O Gabriel ainda está sendo atendido. Então eles ainda não saíram. Aí eu vim aqui fora. Esperar eles terminarem lá com a consulta. Porque eu quero muito saber o que que tá acontecendo. O que que o Gabriel tem. Porque a gente não sabe muito bem o que que é que ele tem ainda. E agora eu tô terminando aqui de tomar esse açaí, gente. E açaí só me lembra do Gabriel. Porque o Gabriel é viciado em açaí. Comenta aí se vocês também gostam de açaí. Falando neles, acabaram de chegar. E aí? Olha o tanto de remédio que eu vou ter que comprar pro Gabriel. Isso tudo? O tanto de remédio. Eu pensei que era só uma gripe, gente. Vai ter que ficar de repouso. Repouso. Não vai sair de casa e nem pode gravar vídeo. Eita, gente. Então o Gabriel está aposentado de vídeos por esses dias. Então esse é o último. Eu vou gravar. Você vai gravar pra mim. Ah, entendi. Sobrou pra mim, Gabriel. Vamos dar uma melhorada, né? No estado de espírito. Vamos dar uma melhorada aí nessa garganta. Entendeu? Porque como que eu tenho meu momento de folga? Porque os seguidores vão querer vídeos no meu canal. Aí no seu canal. Que agora eu vou ter que fazer dois vídeos por dia agora. Tá difícil. Alguns momentos depois. Gente, chegamos em casa. E minha mãe está separando todos os remédios que ela vai ter que dar pro Gabriel agora. Mãe, tem que anotar certinho. Porque tem remédio que é de seis em seis horas. De oito em oito. Se a senhora vai esquecer. De doze em dois. Se a senhora troca os nossos nomes. A senhora esquece de quem é Estevam. Que é Gabriel. Imagina os remédios. Oh, Estevam. Olha o tanto de medicação que o Gabriel vai ter que tomar. Mãe, a senhora só separou um. Tem que separar o resto. Calma que eu tô chegando aqui. Porque eu tenho que ver aqui pelos horários certinho. Entendi. É, gente. A gente já separou um aqui. E ele vai ter que tomar uns remédios agora, galera. Exatamente. E é isso, gente. Já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. E ativa o sininho. Melhoras pro Gabriel. Tá bom? Ativa o sininho de notificação. Mais medicação. Deixa eu ver como é essa. Ah, mas cadê diferente que tava embalado aí? E é isso, gente. O Estevam, esses dias, que vai estar gravando os vídeos do Gabriel. Porque o Gabriel não está muito legal. E aí, assim que o Gabriel estiver bem... Por livre e espontânea pressão. Isso. Exatamente. Porque os seus irmãos estão bem. Então, assim que o Gabriel estiver, ó. 100% que vai ser muito em breve. Ele volta a gravar normal pra vocês, tá bom? Beijos. Beijo e Deus abençoe. E, por fim, gente. Agora ele vai ter que tomar todos esses remédios. Esse é o primeiro. Vai. Garra, força. E joga o remédio e engole. Foi o primeiro. Agora tem mais quantos? Mais dois. E aí, gente. Agora ele vai ter que tomar os remédios. E eu vou atualizando vocês sobre como que ele está nos próximos vídeos. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E, gente, até o próximo vídeo. Tem que tomar. Chama os seus irmãos pra lá. Vem. Vem, amores.